A fara está em todo canto Tô feliz por isso Estão morrendo NÃO Tô feliz porque a fara não me matou Nossa Também quero viajar nessa meu rock Nego, eu não vi ninguém até Ah não, quer ir de novo Por pouco Por pouco Meu shimbo Que susto Meu bobo está cheirando queimado agora Ainda atrás de mim, atrás de mim Ah, eu perdi o velho Por que eu tenho que ser desse meu local? Ah tá, entendi Vai até o finestral Aparece É o tonão É o tonão Oh, sabe aquela hora de... Ah, está grito Ah não, não sei Ah, não tem perto de pessoas Ele também caiu na água Então, antes de mim Então O Gai 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 minho O Gai O Gai O Gai O Gai Não, eu estava passando Ele tentou correr e só pedeu o rqué Por que A zinc Me escondia Porque o Gai Snor welcoming O Gai Eu não vou tem direitos de alunos Eita corre! Mas corre! 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 Ai meu bobo ai meu bobo! Desse demais! Ai meu bobo... Ai meu bobo é njama! Eu paro com isso querida! É só hoje é infinita? É! É... Mita... Mas... Aqui tudo é infinita! Menos a vida. Menos a vida. Menos a direitos autorais a merda? Ah! Desci! 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 O melhor! Tem direito de saltar em si! Puta que porrinho! Sai! A gente poderia usar o outro mapa, né? A gente sempre joga nesse. Ah, é que eu tô aqui, ó, num lugar bem óbvio. Você sabe onde eu tô, ok? Porra! Não, não! Falou! Não, não! Não, não, não! Falta aqui, filho! Não, não sou eu não, é outra pessoa. O Finistra saiu, deixa seu recado. Ai, por que eu posso deixar o recado? Vai, tudo bom aqui? Não, não sou eu! Falta aqui! Ai, que susto! Falta aqui! Falta aqui! Eu tenho uma dança, credi. Hum. Olha pra lá. Olha pra lá. Nossa, ele mateu, que vaca! Ele deve mesmo me matar. O que ele ganhou sem essa sardão do passado. Agora fodeu. Vai, Jay. Eu tenho que ir pra cima de mim, tá virado? Ah não... Ai, 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 ai! Ah não, ah não, ah não! Nao, você dá dinheiro jogando, só que ai você tem que fazer umas missão que provavelmente você vai chorar pra fazer Ai meu Deus do Céu, que susto. Eu beijei a Tracer. Pois ela é lésbica Agora não